Salve, salve, galera! Beleza? Kazuki falando, mais um videozinho de Sensei Awakening. Hoje, vamos fazer o veredito do Shiryu Divino, personagem que veio aqui no Global essa semana. Muita gente tá esperando pra invocar nele devido ao gato, né, pra poder multiplicar as gemas. Realmente vale a pena o Shiryu Divino? Esse cavaleiro lendário, nosso Shiryu amigo. Tem algo especial nesse vídeo, gente. Especial. Eu, eu, sério. Sério, mano, eu nem acredito que eu consegui isso, cara. Eu entrei em contato com o dublador oficial do Shiryu, Elcio Sodré, um grande dublador aí da comunidade brasileira. E ele mandou uma mensagem pra gente, cara. Pô, o cara é muito humildão, mandou uma mensagem pra gente. Saca só, olha a mensagem. E aí, galera! Elcio Sodré, trazendo um recado de Atena pra vocês da comunidade de CDZ. Aproveita essa quarentena pra elevar o seu cosmo. E o Shiryu de Dragão manda dizer que se a coisa apertar, vocês podem contar com o Cólera dos Sem Dragões! Cuidem-se, hein? Mano, olha só, velho. O Cólera dos Sem Dragões aqui no canal, velho. Direto e exclusivo do Elcio Sodré, mano. Mano, que da hora, cara. Muito atencioso. Respondeu, cara. No mesmo dia, mandei mensagem pra ele, perguntando se ele podia mandar uma mensagem pra comunidade. Sendo que o Shiryu ia ser lançado nessa semana, né, cara. E ele, pô, foi muito atencioso. Mandou essa mensagem aí pra gente, pra comunidade. E, meu, Elcio Sodré é muito bacana. Tinha já meu respeito. Ganhou ainda mais ainda, lendário dublador aí brasileiro do nosso Shiryu, cara. Pô, mano, que da hora, velho. Quem sabe eu consiga entrar em contato com outros dubladores aí, né, velho? Quem sabe do Saga, hã? Mano, deixa o like aí, então, mano. Quem sabe, né? Elcio, mano, brigadão, cara. Ganhou aí meu respeito mais ainda. Grande dublador e grande pessoa, velho. Bom, vamos lá. Vamos falar do Shiryu, né? Nosso amigo, o Shiryu Divino. Vamos falar aí do veredito dele. Gente, eu já fiz review dele, explicando as habilidades. Eu já fiz gameplay. E, realmente... É... Realmente... Depois eu edito essa parte aqui. Eu recomendo que vocês vão assistir, né, esse vídeo de review, esse vídeo onde eu explico o personagem aqui. Eu só vou falar um pouquinho como ele tá se comportando aqui no meta, né, se realmente vale a pena. Vazou aí que o Shun Divino é o próximo banner, que vai entrar no dia 10, dia 7, eu não lembro. Né, eu acho que no dia 10. Então, cara, fica, né, aí uma reflexão se você vai investir no Shiryu ou não, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pelo seguinte pontos negativos, né? Não é que eu tô falando mal do personagem, mas vamos falar de pontos negativos. Ele é um personagem pra PVP, né? Se você acha que ele vai te ajudar no PVE, provavelmente não. Bom, ele é um personagem baseado em HP, ele é um personagem tipo um mu da vida, sabe? Que quanto mais você bate nele, mais ele devolve. Então, ele pra PVE, né, pra fazer as fases, quem tá começando, eu não acho ele um bom cavaleiro. Tanto que, pra poder funcionar bem, você precisa de livros, né? Você precisa aí investir uns 19 ou 23 livros nele. Então, ele é um personagem salgado pra quem tá começando, quem tá bem no início aí. Pra quem quer montar um time de PVP, ele é um personagem muito bom, né? Porém, ele é um personagem que se não tiver, como eu disse, o pá das skills, ele vai entregar muito pouco. Porque ele vai, gente, com o escudo do dragão, ele vai puxar sempre 70% do seu personagem da esquerda e seu personagem da direita, né? O mais rápido e o mais lento que o dele. E isso pode matar ele se você não tiver muito HP, se você não tiver muita defesa, se a habilidade não tiver muito upada, o escudo, né? Então, ele é um personagem que precisa tankar. Então, se você não tem skill up, se você não tem uma habilidade bem upada, você não vai conseguir tirar 100% dele. Eu não vejo muito, no competitivo, esse personagem rodando sem essa e essa habilidade estar no nível 5. Sem essas duas habilidades estarem no nível 5, eu acho que o personagem cai muito, assim, o rendimento dele. É claro que tem gente que roda nos servidores novos e tals, mas eu sempre falo, sabe? Se a gente for chegar lá na extrema ponta, aonde que se ter um personagem nível 80 a mais que o outro é fator de vitória, não dá pra entrar nessa discussão. Bom, aqui a gente tá discutindo personagens nível 80, tá? Tudo aí, oitavo sentido desperto full. E no mínimo que ele precisa de rodar de livro, tá? Essa é o que eu tô discutindo, esse nível de ranking que eu tô discutindo, tá? Por exemplo, aqui 19 livros dele. Então, gente, eu acho que o personagem, ele tem muito agregado no PVP. Ele é um personagem que vai ficar por muito tempo. Eu imaginava que ele ia sumir igual ao Xion, né? O Xion chegou aí, rebentando, personagem tanker, difícil de matar, que se curava, levava a gente, na sala assim, sozinho, né? E aí, do nada, hoje não se vê mais Xion. Apesar que vai ter o Cloth Repair dele, que aí vai ficar muito top. Então, assim, cara, o Shiryu da Armadura Divina, ele é um personagem que, na minha opinião, ele vai combar muito aqui, cara. Por muito tempo, por mais que ele saia do personagem principal ali, dos duelos galácticos, da Dalene principal, ele sempre vai estar pro Jamiel, porque ele sempre vai ser um cavaleiro difícil de lidar. Mesma coisa o Mu. O Mu, ele sempre foi um cavaleiro muito difícil de lidar. Hoje, a gente só não vê mais Mu pela falta do oitavo sentido que tinha no servidor, e a galera não investia muito em personagens que não tinha tanta chance, né? Agora, por exemplo, quando vira o Cloth Repair do Mu, cara, Mano, vai ter uns times de Star Wars, time Tunker, que, mano, vai ser complicado. Hoje mesmo, tá? Tá bem complicado. Doku com o Shiryu são dois combos muito fortes. Você pode colocar o Shiryu entre o Doku, né? Ou entre o Papion, que também é outro personagem dificílimo de lidar, né? Muito Tunker, muito forte, bate muito, né? E o Shiryu defender o Papion, cara, é tipo... Mano, você não tem noção. É muito forte, sabe? Outro personagem que eu quero ver, que vai rodar bem, é o Lime de Verme. Ele é um personagem incrível. Pena que a gente não tem muitas cópias dele, né? Pelo menos eu não tive muitas cópias dele. Mas ele funciona bem com o Shiryu também. Então, cara, na minha opinião, Shiryu é 10 de 10, tá? Nota que eu vou dar pro Shiryu aqui no Veredito. 10 de 10. Personagem incrível, né? Eu tava até analisando junto com o pessoal daqui da Guild. Eu dava uma nota 9 de 10 pra ele, porque eu falei, pô, ele é um personagem Tunker e tudo mais. E, pô, pode ser um Xion da vida. Tem personagens que podem counterar e tomar o slot dele. Por exemplo, o Hypnus, né? Aí a pessoa falou, não, cara, mesmo com o Hypnus, ele joga. Mesmo, sabe, tomando um counter, joga. Mesmo com outro shooter, ele joga mesmo assim. O menino é bicho bravo. E aí eu fui lá, cara, abri o Shina, olhei. E sim, mano, Shiryu tá lá ainda, nos duelos galácticos, o servidor A1. Rodando ainda, junto com os outros personagens. Porque o bichão é difícil, é duro na queda, tá? Entre Shiryu e Shun, eu não posso falar pra vocês qual que é o melhor. Porque eu não conheço o Shun, eu preciso dar uma olhada nas habilidades dele. Mas eu sei que ele é forte pra caramba. Ele tem uma habilidade que o cara toma zero de dano. Então, mano, é sensacional. Eu acho que, mano, temos que fazer uma análise ali ainda, beleza? Bom, cara, eu não vou fazer gameplay aqui, porque eu já trouxe tanto vídeo de Shiryu. E eu queria deixar esse vídeo bem curtinho pra vocês, tá? Então, na minha opinião, gente, não deixe esse personagem passar. Mesmo que você não tenha tantos livros, e você já tá ali na parte do PVP, dá uns tiros nele, sabe? Dá uns 40, depois uns 40, sabe? Na segunda e na terça. Tenta pegar ele, velho. Não deixa ele passar, não. É um personagem muito forte, único. E a gente nem sabe quando a gente vai ter a opção de voltar ele aí. No máximo, se você não conseguir, pega os fragmentos e começa a pedir na guild. Eu acho que ele é um personagem que vai ser muita dor de cabeça por muito tempo nos duelos galácticos, cara. Realmente é muito difícil, porque ele consegue dar counter até mesmo no time caixão, sabe? O cara vem com o time caixão e você vem com o Shiryu e o Papion. São dois personagens que o cara pode, digamos, atacar e se lascar, entendeu? Já diminui bastante essa comp do caixão. Então, Shiryu, cara, é um personagem que não pode ser esquipado, na minha opinião. O veredito pra ele é nota 10 de 10. Sensacional, beleza? Então, tá aí, gente. Videozinho rapidinho. Muito obrigado a todos vocês. Eu queria agradecer mais uma vez o Elf Sodré, né? E quem sabe aí eu consiga entrar em contato com o dublador de outros personagens, como, por exemplo, o Saga, né? Imagina, pelo vazamento, o Cloth Repair do Saga tá pra vir, né? E se o Cloth Repair do Saga vir, eu vou tentar entrar em contato com eles, Beleza? Então, cara, dá essa força aí, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Quem sabe aí a gente reúne todos os dubladores aí e a gente vai lá e fala Pô, vamos dublar o joguinho, né? Ô, GTA Arcade, ó, os caras tá aqui, ó, os caras querem, né? Imagina, imagina, né? Dublar o nosso joguinho. Que isso, cara? Ah, seria demais. Bom, gente, muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.